Vamos lá, quem sabe ajuda? O avô, o pau, é disso que a gente precisa O avô, o pai do escuro, é claro que a gente precisa O avô, sem cachaça, sem tarta, sem choro Feliz na partida, vem! O avô, o pau, é disso, é disso! O avô, o pau, é disso, é disso, é disso! O avô, o pau, é do escuro É claro que a gente precisa O avô, sem cachaça, sem tarta, sem choro Feliz na partida, vem! Feliz na partida, vem! O avô, o pau, é do escuro, é do escuro Feliz na partida, vem! 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 Corteiro, no capo e no escuro É claro que a gente precisa No amor, sem cachaça, sem data Sem choro, tem a ris na partida Entra com meus olhos no peito O amor, sem cachaça, sem data Que liga, devida O amor, sem cachaça, sem data A gente é verano, a gente se esquece Tudo isso é ruim Tô para os instintos da intimidade É teu ser do céu, mas Pois quando nascer a variante Dos corpos suados Com o mirar a lado A gente precisa Do amor, cachaça, sem data É disso, é disso, é de bem Do amor, do amor, do amor Do amor, do amor, do amor É disso, ajuda aí É disso que a gente precisa Do amor, cachaça, sem data É disso, é disso que a gente precisa Do amor, do amor, do amor Subiu, som, vacila É disso É disso que a gente precisa É disso que a gente precisa Fala com você, rapaziada Muito obrigado por um carinho Dá cana mesmo Obrigado